Hoje você vai aprender, meus irmãos, hoje você vai abrir os seus olhos, porque essa brava que eu vou lançar vai fazer você refletir sobre a sua vida. E se eu ampliar o horizonte sobre a Terra pra você? E se eu te falasse que existem muito mais terras além do que você conhece, muito mais continentes? E que esses continentes têm monstros milenares e criaturas que se viesse pra nossa realidade, desimariam a Terra por inteiro. Então por benevolência foi-se criado uma barreira intranspransável pra que eles não venham pra cá. Mas existe um mundo afora do que nós conhecemos, um mundo tão grande, tão vasto, que seria cem vezes maior do que a Terra que você conhece. Com criaturas milenares, com criaturas onde nós, como seres humanos, não estaríamos no topo da cadeia alimentar. Na verdade, nós seríamos o petisco tiragosto deles. Duvida? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos debater sobre esse assunto. Já trago pra vocês um desenho animado chamado Hunter x Hunter. Mas ó, antes de começar, já vai deixando aquele maroto, meu irmão, já vai deixando aquele maroto pra ajudar esse canal. Você não faz ideia, verifica a sua inscrição, verifica se você tá inscrito. Todo dia tem vídeo legal aqui, meu irmão, todo dia Camalhãozinho tem vídeos novos pra vocês. E quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, mais de 12 anos com a ajuda das pessoas, tá aqui na descrição, só verifica se tem vaga. Porque no momento que eu tô gravando isso aqui, só tem duas vagas, confere aqui embaixo. Pois bem, senhores, este é o desenho animado chamado Hunter x Hunter. E a palavra Hunter, em inglês, é caçador. Caçador versus caçador. Então, Hunter x Hunter é caçador versus caçador. Quem não assistiu esse desenho, eu recomendo que assista. É uma pérola, é um anime, é um dos poucos animes. Assim como Fullmetal Alchemist marcou muito a minha vida, sabe? Porque é um dos poucos desenhos como Biserc, aqueles desenhos que não se faz mais como antigamente, meu irmão. Não se faz mais Biserc, Fullmetal Alchemist. Não se faz mais como antigamente. Até o Dragon Ball antigamente era melhor do que agora, meu irmão. Até o Dragon Ball antigamente. Você pegava lá o Goku, lá deixando o céu dar um couro no Gohan, lá. Falar um monte de coisa e o menino sorrindo, né? Hoje em dia tudo virou política, virou não sei o que. Ah, sai pra lá, meu irmão. Esse desenho Hunter x Hunter é um dos poucos desenhos que eu gosto, viu? Na minha visão, um dos melhores desenhos pra você poder assistir. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Os desenhos do passado, eles não tinham dó nem piedade dos caras, não, viu, meu irmão. Se tu já assistiu Baki, tu vai entender um pouco o que eu tô falando. Os desenhos do passado não tinham dó igual hoje. Hoje tu pega lá o Dragon Ball Super, tu pega lá aquele gato moreninho lá, que eu esqueci o nome dele lá, que é o Deus da Destruição. Aí ele vai lutar contra o Goku como se Goku fosse Super Saiyajin Deus lá. Ele tá com o cabelo vermelho, né? E aí, praticamente, o Goku apanha, desmaia, volta a lutar 40 vezes. 40 vezes, né, meu irmão? Tipo assim, isso aí é enredo pra não acabar a história. É uma exceção de linguiça do caramba. Esses desenhos do passado aí, meu irmão, eles são pesados, tá? Os caras apanham, perdem braço, perdem perna, não conseguem ver a mãe. Tu pega o Full Metal Alchemist, meu irmão, no quarto episódio você começa a chorar. Nem vou falar o que acontece lá. E esse aqui é a mesma pegada mesmo. Os caras não têm dó nem piedade. Você vai vendo os caras que estão acompanhando a trilha e irem pro espaço. De verdade. Mas era o passado, né, meu irmão? Tempos dourados, não voltam mais. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque esse aqui é o final do... Esse vídeo que eu vou mostrar é o final do Hunter x Hunter. Se você não assistiu, eu recomendo você pausar esse vídeo e ir lá assistir. Acho que são 60 episódios. Você consegue maratonar aí em duas semaninhas rapidinho. Aí você volta pra esse vídeo aqui. Ou você pode assistir também, não tem tanto problema, tá? O que acontece? Esse seriado foi cancelado. Ele foi cancelado. E por que esse seriado foi cancelado? Adivinha, adivinha. Soltou a brava, né? Soltou a brava. E aí foi cancelado. Foi cancelado. Mas o último episódio... Esse aqui é o último episódio. Então quem não assistiu, por favor, assista. Agora é a hora de spoiler, tá? Agora é a hora de spoiler. Esse último episódio vai revelar pra vocês algo que é inacreditável. Eu vou ter que tirar no áudio. Vocês já conhecem a história, né? O cara chega pra ele assim, ó. Fala, Gon. Eu vou até tirar o som. O que é essa árvore que nós estamos sentados aqui? Aí ele fala, é a árvore do mundo. Quem já entendeu sobre o Monte Meru vai entender o que é a árvore do mundo, tá? Aí o cara fala, isso mesmo. É a árvore do mundo, tá? É como... Eu vou tirar o vídeo aqui pra não dar B.O., tá? É como exatamente as pessoas lá embaixo descrevem, né? Descreveram com mil... Aí ele falando, com mil setecentos e oitenta e quatro metros de altura. Imagina, uma árvore com mil setecentos e oitenta e quatro metros de altura, né? Aí você fala, pô, essa árvore é a maior árvore do mundo, né? Aí é o que ele fala. Aí ele vai e balança a cabeça e fala assim. Olha só o que ele vai falar agora. Acho que tecnicamente eles não estão errados. Mas, mas, olha o tamanhozinho dessa árvore aqui. Olha bem isso aqui. Isso aqui parece uma árvore. Parece uma árvore. Olha bem isso aqui. Olha o que ele vai falar agora aqui. Ele vai falar o seguinte, ó. Essa árvore parou de crescer. Essa árvore parou de crescer. Aí o Gon já fica impressionado. Ela não conseguiu muitos nutrientes. Então, acabou bem menor do que ela poderia ser. Aí o cara olha e fala, meu, peraí, meu irmão. Essa árvore tem mil setecentos metros, né? O cara fica impressionado com a árvore. Tem mil setecentos metros de altura. Só que é verdade. A árvore, a cultura escandinava, a cultura nórdica, fala sobre uma árvore chamada Yggdrasil, que é a árvore que fica no centro da terra e conecta as sete mundos. E a cultura dos hebreus também tem a árvore que conecta a vida, que conecta os reinos. A cultura hindu também tem a árvore que conecta os reinos. A cultura dos hebreus é a cultura dos jesuítas aí, tá? E também tem. Tem tudo quanto é canto. A mesma teoria. Tem a cultura do Monte Meru, né? Que existiu no passado uma árvore tão grande e colossal que ficava no centro da terra. Segundo o livro de Enoque, ela foi removida pelos anjos, né? Para que o homem não tentasse mais chegar aos céus. E aí, olha só. Olha o que ele vai falar aqui agora, ó. Olha bem esse diálogo agora. Olha as coisas que vão aparecendo aqui. É a coisa mais alta que você pode imaginar, não é verdade? Só para constar. Só para constar. Ela chega, resumindo, olha só, resumindo, é de fora deste mundo. Ou seja, o cara está falando, ó, isso que é bizarro. Nesse episódio do Hunter x Hunter, o cara está contando que essa árvore conecta mundos. É a cultura nórdica, a cultura de Ragnarok, a cultura de Thor, a cultura de Odin, a cultura escandinava é essa. A cultura hinduísta é essa. A cultura lá de Enoque era essa, meu irmão. Uma árvore no centro da terra. Depois que foi saindo essa história, depois que foi sumindo, né? A árvore foi removida, aí foi sumindo a história. Ou seja, o cara está falando que essa árvore conecta a novos mundos de fora deste mundo. Pelo menos de fora, olha o que ele vai falar. De fora do mapa mundi que você conhece. Está vendo? Pelo menos de fora do mapa mundi que você conhece. Porque o mapa mundi não é verdadeiro. O mapa mundi não é verdadeiro, meu irmão. Não é verdadeiro. Existem mais continentes fora do mapa mundi. Existem mais continentes. Quanto mais cedo você entender que a terra, Piu, Piu e Frajola, 1, 2, 3, Felipe Neto, Calipso, é plana, quanto mais cedo você entender, mais fácil vai ser de você entender que existem infinitas terras para os lados. Então nós temos uma quantidade avassaladora e assustadora de outros continentes. porém existe uma limitação perante a nossa realidade. Isso é um planeta. Nós temos uma árvore que conecta os outros planetas. Mas essa árvore foi retirada de nós. Então nós temos para cima e para baixo muitos planetas e para os lados muitos planetas. Ou seja, é exatamente como uma inteligência artificial iria descrever a possibilidade de viajar entre mundos. Isso aconteceu real. No ano de 2017, mais ou menos, colocaram uma inteligência artificial para tentar fazer. Como é que eu faço para viajar para outros planetas? Deu duas horas e ela falou assim. Só com abertura de portais. Aí ela descreveu um sistema que parece uma árvore que entrelaça mundos. Está aí, meu irmão. Eu tenho esse artigo até lá no meu blog. Blog antigo que eu tinha. Que eu escrevia. Pois é. Então é só. Pelo menos pelos mapas mundos que você conhece. Aí o cara olha. Ele achando que só existem aqueles continentes. Aí de repente ele fala. Olha só o que ele vai falar. Isso é bizarro. Olha lá. Existem animais. E monstro. As formigas que você e o presidente lutaram. Tipo assim. No nível mais foda. Era uma espécie não nativa. De fora deste mundo. Tipo assim. Esse aqui é o chefão máximo lá. Do Hunter x Hunter. Esse cara aqui é o chefão máximo. Tipo assim. Bizarro, meu irmão. Essa história aqui é macabra. Tu vai assistir o episódio. Você vai entender que isso aqui é macabro. Esses desenhos não tem piedade de ninguém não, meu irmão. De verdade. Esses desenhos assim. Não tem não. E aí ele fala o seguinte. Esses aí que vocês lutaram. Esses aí. É na verdade. Que não te ensinam na escola. O cara falando. Esses são os petiscos. Acredito que podemos dizer que. O mundo que você conhece. Não é nada mais do que um. Olha só. Do que um paraíso. Olha só o cara falando. Mas nada mais do que um pedacinho. Mas é um paraíso. Está entendendo? É isso aí. E aí acaba. Esse é o último episódio. A última cena de Hunter x Hunter. E aí acaba o desenho. Acaba o desenho. Era para ter segunda temporada. Era para ter. Só que a coisa ficou sinistra. Ficou sinistra. E aí campeão. E aí campeão. Que não teve segunda temporada. Teve o remake. De Hunter x Hunter. Eu recomendo você assistir. O Hunter x Hunter original. Não vá assistir remake não. Porque eles já podaram muita cena. Porque hoje em dia. Não pode falar mais nada. É igual o Biserk. Tu pega Biserk no remake. Se assusta. De verdade. Se assusta. Parece uma borboleta cantando aquela música do Let it go. Let it go. Sem brincadeira. Pegar Biserk. Remake, meu irmão. É uma fadinha jogando pozinho de fada. Cantando Let it go. Tu pega o Biserk no passado. Meu irmão. Eu não posso nem falar as palavras aqui. O cara perde o braço. O cara perde a perna. O cara vê a mulher dele. Eu não posso nem falar aqui. Tu pega Bach. Pelo menos nos comecinhos ali. Você tem lá aquele cara que estava guerreando contra o dinossauro. Ele vê a mulher, meu irmão. Não posso nem falar. Hoje em dia mudou tudo. Hoje em dia não pode mais ter essa pegada que tinha no passado. Então Hunter x Hunter, cara. Os caras iam perdendo mesmo. Os caras iam sumindo. Tinha os caras que falavam que não queriam morrer e morreram. É um nível colossal. Esses desenhos do passado não tem mais como hoje em dia não, cara. Hoje em dia a Barbie super espiães talvez seja mais agressiva que o Dragon Ball de hoje, meu irmão. Antigamente a coisa pegava pesado. Pegava pesado, cara. As coisas não eram como é hoje em dia, né? Cavaleiro do Zodigo teve que ser só 500 temporadas, 500 remakes. Pega o primeiro Cavaleiro do Zodigo pra tu ver. Primeirão, primeirão. Então, os caras apanham, são humilhados. O cara zomba da cara dele, cospem nos caras, chutam os caras pra longe. E os caras, sabe, tipo assim... Aí depois a coisa foi mudando, mudando, mudando. Hoje Cavaleiro do Zodigo é um bando de garça voando. É basicamente isso. No passado os caras apanham. Então assim, muita coisa mudou. Da década de 90 pra cá, muita coisa mudou. Então os desenhos do passado, eles nem recebem reprise. Nem recebem reprise, meu irmão. Hoje em dia, tá? Nem recebem reprise. Então assim, era pra ter a segunda temporada. Onde o Gon, ele iria explorar além da borda. Só que aí eles preferiram, eles preferiram não colocar. Aí você fala, ah, mas olha o tamanho dos monstros. Exatamente o mapa de Urbano Monte. Exatamente o mapa de Urbano Monte. Pra quem conhece, sabe. Exatamente o mapa de Urbano Monte. E aí, o que você acha disso? Você acha que o desenho Hunter x Hunter, ele falou a verdade? Ou ele fez um pequeno devaneio sobre a realidade que nós vivemos? Comenta aqui embaixo o que você acha. O importante é comentar. Vai deixando o seu gostei. Não custa nada. Se ajuda a divulgar esse projeto. Verifica a sua inscrição aqui nesse canal. Quem quiser conhecer meu trabalho, meu irmão, tem coisa que eu não posso falar aqui. Somente no meu trabalho. Há quatro paredes. Quem quiser conhecer, links aí na descrição. Fiquem na paz.